Vamos falar do Lorde Vinheteiro que, falando em processos o Santinieri, que é o homem mais processado do Brasil ele nos processou e perdeu o Lorde Vinheteiro tem aqui ele falando dos ônibus na Grã-Bretanha ele nunca, nunca pegou um ônibus do Brasil porque isso que ele fala que tem na Grã-Bretanha tem em todos os ônibus pelo menos em São Paulo em São Paulo tem em todos o botãozinho e aí ele fala com seu síndrome de vira-lata com seu pagapau de nações anglo-saxônicas com o pagapau de Estados Unidos, Inglaterra aqui o Lorde Vinheteiro olha só como é que é aqui na Grã-Bretanha tem um botão pra você parar o ônibus você não precisa é um débil, cara ô meu aqui na Grã-Bretanha meu não precisa levantar hoje você tem um botão deixa ele acabar porque é da mais ridiculice dessa aqui do Lorde Vinheteiro tá perder o equilíbrio e puxar aquela cordinha catinhenta aquele barbante todo imundo que todo mundo limpa a mão nele aqui você usa um botão estamos cem anos cem anos do Brasil ele é ele é inglês primeira pessoa do plural é nós estamos que doideira você foi direto ao ponto nós o cara tá deslumbrado porque tem uma porra de um botão vermelho escrito stop a síndrome do vira-lata foi atualizada com sucesso o cara nasceu em São Paulo 22 de janeiro de 80 nasceu em São Paulo que nós nós aqui na Grã-Bretanha todo ônibus tem a porra desse botão há 30 anos aqui só que ele nunca pegou nunca pegou o metrô agora vai para os Estados Unidos vai para a Inglaterra vai para a Europa meu aqui o transporte público é maravilhoso não sei o que tal o metrô de Nova York funciona bem pra caralho eu só andei de metrô quando fui pra lá mas é sujo tem rato pra cacete sabe o metrô de São Paulo se tivesse mais capilaridade aí seria o metrô do caralho que é o metrô limpo o metrô que tem ar-condicionado agora o cara tá lá na Grã-Bretanha vamos ver de novo aqui olha só como é que é só como é que é aqui na Grã-Bretanha ó tem um botão pra você pode ser verdade isso meu pai é zoeira né só pode ser zoeira né não tem que ser ele falou vou pilhar aqueles vagabundos da Galãs Feios certeza que não é cara certeza que eles vão passar o meu vídeo porque assim não é isso não é sério né cara não pode ser precisa se levantar perder o equilíbrio e puxar aquela cordinha catinhenta aquele barbante todo imundo que todo mundo limpa a mão nele aqui você usa um botão estamos cem anos luz à frente do Brasil o cara apaixonado pelo botão na Grã-Bretanha ele gostou de apertar o botão na Grã-Bretanha agora essa mentalidade brincadeiras à parte cara essa mentalidade como é que ele chama mesmo esse mano desculpa de vinheteiro vinheteiro é verdade esqueci eu quase troquei o V pelo P e aí e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a principalmente no sul e no sudeste do Brasil esse negócio do nós somos europeus nós somos estadunidenses que é muito foda cara a galera tem tem uma um bagulho de internet aí que eu não sei quem inventou mas é genial que diz o seguinte no Brasil o pobre se acha classe média a classe média se acha rico e o rico acha que não é brasileiro só que na real é da classe média para cima já a classe média brasileira o cara que ganha 7, 8, 10 contos por mês no Brasil ele não tem nenhuma identidade sul-americana ele não tem nenhuma identidade latina ele despreza bolivianos chilenos argentinos menos porque o próprio argentino ainda tem um pouco dessa soberba de eu sou europeu peruanos essa galera despreza e eles se identificam esse nós aí do vinheteiro é porque uma parcela imensa da população brasileira principalmente as classes mais abastadas sentem isso dessa forma mesmo mas os caras se acham britânicos tá ligado só puxar a mão aperta o botão aperta o botão aqui estamos a 100 anos luz do Brasil na frente do Brasil nós nós ingleses aqui olha o botão que bonito que é o stop é até escrito em inglês é mais foda aqui no Brasil faltou pouco faltou pouco ele falar e aqui tá escrito em inglês inglês que coisa ridícula meu Deus do céu mais um bait que a gente cai do Lorde Vinheteiro parabéns Lorde Vinheteiro mais um bait seu que a gente está aqui te mostrando só pode ser bait essa parada não tem jeito só pode